Senhora do Mar Senhora do Mar Ante vós minha alma está vazia Quem vem chamar assim o que é meu Oh mar alto traz para mim Amor meu sem fim Ai negras águas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar Quem vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor quer de ti Ai negras águas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Senhora do Mar Reza-se então Deixai seu coração Bater junto a mim Ai negras águas Ai negras águas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar Senhora do Mar Senhora do Mar Senhora do Mar